Música Bem vindo a mais um irritando namorado Você tá olhando com essa cara? Você não tá nervosinho? Você não fica querendo sempre me irritar quando eu tô de TPM? Pois eu vou te irritar, hoje sim te vou irritar Eu vou te irritar, eu peço pra você deixar, você deixa? Não, você me irrita Não, problema teu, porque ele queria dormir e... O que aconteceu? O que aconteceu? Caiu, não deixa eu dormir E eu vou te irritar Não adianta pedir clemência, sinhazinha, não adianta pedir pelo amor de Deus, ajoelhar, me prometer McDonald's, não adianta Gente, é assim que a gente começa se irritando, entendeu? Deixando nervoso Por exemplo, acabou de tomar banho, eu posso fazer o que? Pegar um trigo e tacar na cara dele? Você não é nem doida, para, é sério, amor Eu posso É sério, eu vou tacar em você? Eu posso Eu vou tacar em você, você pode, mas não deve Eu posso Pegar o trigo, que é no som de TPM Cadê? Pô, mas você é você que vai limpar? Você que vai limpar O Flávio vai limpar O Hulkzinho tá ficando nevazinho O Hulk tá ficando nevazinho Olha o chão, tudo verde Gente, o Flávio já está estressado Então hoje é o dia ideal para irritar ele Vou irritar ele muito Deixa eu ver o que eu posso fazer agora para irritar ele, hein? Esconde Tem que guardar, né? Deus me livre o Flávio e a Thais tocar em mim, eu vou ficar brava Para com isso Limpou? Para Deixa eu ver se limpou Para Deixa eu ver se limpou Para Para Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se você limpou Você vai ver Eu te avisei Que eu ia irritar você Ai, ai Tá tudo verde a cara Vocês estão gostando? Quem já tiver Dostou Quem tiver gostando já deixa o like Tá? Porque hoje eu vou me Gente, ele já está se transformando no Hulk O negócio do corante verde teve um fundo ali Entenderam? Que ele vai ficar estressado, Hulk Entendeu? Gente, é que agora você também faz parte desse canal mais que todo mundo Queria ficar gritando, mas toda vez que eu fico gritando, minha avó vem aqui em cima e pergunta se eu estou louca Você bateu na câmera, deixa o seu pai ver Eu odeio quando eu faço isso Bora Tá vendo, gente? Gente, vocês estão vendo? Você tocou coisa dentro do meu olho Gente, vocês estão vendo? Tá vendo? O que? Deixa eu ver Viu? Você vai ficar o que por causa de mim? Cega Olha pra mim Cega Cega? É menina então, Fábio? Cega É menina então Não, mas Espera Ai, que raiva Você não queria um vídeo pra terça? Não, mas não assim Ah, tome Vai ter volta, você vai ver Você vai ver o que eu vou fazer com você Aguarde, pessoal Você vai dormir Você vai dormir Eu tenho sono leve Se você fizer assim no meu acordo Então você vai dormir Mas não, não, não O que é isso? Mas não, não Esperem pra ver Manana, não Gente, esperem pra ver O Fábio é iludido Ela vai dormir, gente Para, gente Para Gente, peguem um controle E fiquem fazendo assim, ó Vou dar na tua cara, hein Maria do bairro Maria do bairro Maria do bairro Maria do bairro Eu sou Fica lá no telhado Duvida? Se você falar duvido Para Você duvida? Para Você duvida? Você duvida? Não, não duvido Ainda bem Porque se você duvidasse, hein? Manda pra nós Manana, não Não, tem que ter ritmo Manana, não Cresce Manana, não Cresce Manana, não Cresce Manana, não Gente, aguarde o próximo vídeo Acho que eu já sei o que eu vou fazer pra irritar ele Tá ali na cozinha Não, é sério Por celular Vai molhar tudo ali É sério Parou O que é isso aqui? Mô, parou Eita Funciona Mô, você vai secar tudo? Vai molhar a câmera, viu? Você vai secar tudo? Eu quero molhar a sua cara Vocês estão gostando? Porque eu tô gostando Gente, se vocês estão gostando Deixa o like Porque dá muito trabalho irritar o Flávio Porque ele não participa das coisas E metade ele corta Lógico que eu vou pôr eu tomando banho Vai Você corta os negócios das um só na tua cara Você tá editor pra quê? Pra editar os vídeos Oxi Tô vendo coisa agora Gente, essa cara é do Flávio Não, a Caia ainda vai arranhar a câmera, gente Ela vai arranhar Como? Olha esse pano O que que é? Um algodão Passa a mão Ela faz assim, ó Passa a mão nesse Passa a mão aqui Isso aí não vai arranhar nunca Não, mas os negócios de baixo vai Não tem nada embaixo Ela passa a negócio assim Com um paninho Mas embaixo é cheio de 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 negócio de ferro Manana não, classe Tomi, Tomi, Zeg, dale Ai, vai xiu de novo Vai xiu de novo Eu tô mandando você fazer xiu pra mim Eu tô mandando você fazer xiu pra mim Eu vou postar isso Você faz xiu pra mim Eu não vou postar isso Você vai postar Não vou Você vai que você não te mato Mentira, eu não te mato não Fora Ai, olha, gente, como esse homem é lindo Nossa, como ele é lindo Não Gente, então é isso Foi isso Foi isso Caramba Posso te maquiar? Não Só passar um batom Não Cor da boca Eu já tomei banho duas vezes Só um batom Cor da boca que sai com um paninho Por favor Gente, vai ter volta, viu Por favor Esse negócio que a Caio fez comigo vai ter volta Não vai, não vai me maquiar Não vou te maquiar Só vou passar esse batom Não, não vai passar o batom também Bom, para Para Deixa eu passar Para Deixa passar É aquele batom que sai com papel higiênico Não sai com papel higiênico Passa mão pra você ver Dá a boquinha Dá a boquinha Você vai acabar com o vídeo depois que acabar isso Não sei Você fica com o negócio no meu rosto A sua boca eu tô perguntando se tá certo Fica assim, ó Tá, então vai Abra a boquinha Assim não dá pra passar Isso Bem bonita Aí, ó É da cor da boca Nossa, amor Como é que se usa esse batom? Tem vários homens que usam O Felipe Neto usa O Ted também eu acho que usa Aquela boquinha rosinha Não é dele nem aqui nem na China O Lucas Lira Deixa eu ver Faz assim, ó Deixa eu ver Nossa Olha no espelho Olha no espelho Olha aqui Olha no espelho Não sei que tá vermelho Não, ficou bonito Olha Tá, encerra o vídeo Não, agora você senta Você falou que encerrou o vídeo Eu menti Quem mentiu o quê? Gente Você senta Senta Gente, então é isso Deixa o like Se inscreve no canal O vídeo não acabou Quem manda no vídeo sou eu Agora você vai dançar Que dança? Você senta Você senta Eu não vou passar Eu não vou passar Eu sou o negócio de Sentar Vai pôr a peruca Vai pôr a peruca Vai sim Não vai tirar o batom Você não vem com o estilico-tico do Chaves Você vai pôr a peruca Não vou pôr a peruca Em homenagem à luz seu pai A preta Eu não vou pôr a peruca Coloca Pode pôr por cima do boné se você quiser Pra quem sempre quiser o Flávio Está aqui Gostou, meu bem? Não Como que é a música da Fafá de Belém? Não sei Tá, agora eu posso tirar, né? Não, agora você vai pôr os peitos da Fafá de Belém Que peito da Fafá de Belém? Mas sim Ah, mas você tem que entrar na brincadeira Vai pôr os peitos da Fafá de Belém O que pode ser os peitos dela? Que é pôr a almofada Que é os peitos da Fafá de Belém Olha só Mas quem diria Agora dança pra nós Vai, não tira os peitos da Fafá de Belém Então senta, já que você não quer dançar Se eu fosse conquistar o boy O que você falaria? Vai O que é que você falaria? Então faz Você vai gritar mais Olha, calvo até com a peruca Gente, olha aqui Olha, calvo até com a peruca Você é calvo até com a peruca Não tem pra onde correr Tá, ó Pra acabar o vídeo Agora é sério Eu prometo que eu acabo Se você cantar uma música Entrou dentro do meu olho Ai, não entrou nada no seu olho Vai Dá um beijinho aqui em mim Gostosona Me dá um beijo Delícia Deixa eu pegar nos seus peitos Não, para Criança assistindo a gente Você vai cantar uma música Daí eu paro Música com a palavra Amarelo Valendo Amarelo deserto e seus temores Gente que traz em mim Nessas dores Tá, agora é bom Que bom Vai, 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 vai Vamos ver se você tem raciocínio rápido Vamos Valendo Cinco Quatro Três Bom, bom, bom Dá a Ludmilla lá Não, tem que cantar um pedacinho pelo menos Vai Amor Amor? Amor ela viu Amor ela viu Não, tem que ter ritmo, meu bem Amor ela viu Amor ela viu Amor ela viu Amor ela viu Tá gostando do vídeo? Não Gente, deixa o like Você acha que as pessoas vão gostar? Não sei Você acha que as pessoas vão gostar? Então agora para terminar você vai me com a Calypso, vai Meu bem Que eu vou te ensinar a nossa dança do vibe Estado do Pará é o Calypso que chegou para ficar nesse Tem que Meu bem, se mexe, não sei se não Você também vai entrar Fique à vontade para dançar e para girar Nossa, cabelo Essa dança vai mexer com você Ixi, os peitos dele, o silicone cedeu O silicone cedeu Isso é que dá a fazer nos médicos baratos Gente, então, deixa o like Não, 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 não Isso, senta selvagem E me beija com raiva, me beija com raiva Não sei o que do absurdo Nós vamos parar o fim do mundo E me beija com raiva Me beija com raiva Mentira, não, não vai parar meu vídeo Não vai parar Para, Maria do Bairro Luiz Fernando Luiz Fernando, ele é seu filho, ele é seu filho Luiz Fernando, não atire no seu filho Luiz Fernando Gente, então é isso Não, o vídeo não acabou Acabou sim O vídeo não acabou Me segura Vai Você me desculpa Você me desculpa Você me desculpa Me responde, você me desculpa Eu desculpe, sério Mas eu me desculpe Mas não, não, não Olha Faz só uma câmera Aí, fez assim Agora ele vai fazer com a luz Vai, meu bem Faz Não, direito, meu bem Agora com a claridade Não vai fazer nada Aí sim, vai de novo Que horror Faz aí Gente Deixa o like Se inscreve no canal E vai ter bom Que vocês vão ver Porque eu já estou cansada Estou muito descartejada Estou suando Eu não tenho mais idade para isso Me beija com raiva Me beija com raiva Gente, nosso novo bordão Comenta aí embaixo Em hashtag Deixa eu ver É Flávio Calypso Todo mundo escreve aí Flávio Calypso Hashtag Flávio Calypso Me segue no Instagram Me segue no Instagram Segue a gente no Instagram Segue e inscreve no YouTube Manda para os amiguinhos E não esquece Que a gente tem vídeo Segunda, quarta e sexta E Que logo vai ter uma trollagem Épica com o Flávio Que eu estou planejando Tá, e vocês vão ver a volta Tá, gente? Tchau, gente Tá, deixa o link aí Na descrição Tchau Foi isso Tchau 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 Tchau